E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Pokémon GO e o vídeo de hoje tá monstro, porque galera, é a segunda parte da evolução de todos os pokémons Que temos disponível no jogo, entendeu? Se liga no vídeo e vê até o final, valeu! Se liga no vídeo e vê até o final, valeu! Eu quero ir onde ninguém foi e muito mais além, ter o poder em minhas mãos e lutar só pelo bem Nós vivemos no mundo Pokémon, eu quero ser o melhor dos treinadores Nós vivemos no mundo Pokémon, vou passar o teste e serei o melhor dos mestres Se você quer ser um mestre, ser de todos o melhor Nós vivemos no mundo Pokémon, eu quero ser o melhor dos treinadores Os Game On É um novo mundo de aventuras Pokémon, eu quero ser o melhor dos treinadores Todo mundo quer ser um mestre, todo mundo quer mostrar que é bom Todo mundo quer sair na frente, na batalha ser um campeão Tentar, 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 sempre tentando esconder a coisa certa Ganhar, ganhar, de um passo com uma meta É um novo mundo de aventuras O perigo é bem maior É uma nova jornada, com novas emoções Mas ainda temos que pegar Pra ser o mestre, isso é o melhor Pokémon, eu quero ser o melhor dos treinadores É um novo mundo de aventuras Mas ainda temos que pegar Pra ser o mestre, isso é o melhor dos treinadores Eu quero ser o melhor dos treinadores Pokémon, Pokémon, Pokémon Ação! Agora vem o grande teste Eu já me preparei Com meus amigos de valor Prontos pra lutar Se inimigos são fortes, sim Mas medo não terei A força está comigo, eu vou mostrar Nasci pra ser líder Jogô! Nasci pra ser o campeão Vencer as batalhas E ser dos mestres o melhor Pokémon, Jogô! Eu vou ser o mestre Pokémon! Pokémon Não é hora de mudar No meu caminho vou continuar Os meus amigos sempre estão comigo A gente nunca vai correr do perigo O mestre quero ser E sei que vou poder No caminho da vitória Vou escrevendo a minha história Pokémon! Posso ser um campeão se eu acreditar Estou numa Masterclass E sei que vou até o fim Posso ser o melhor de Leste Oeste Só tenho que acreditar em mim Pokémon! Um mundo diferente Uma nova emoção Quero ir em frente Ser um campeão Seja como for Dar o melhor de mim Cheguei até aqui Sei que vou até o fim Quem quiser pode vir comigo E vai ser um novo amigo O mestre quero ser Pokémon! Eu quero ser O mestre quero ser Sei que vou vencer No futuro vou provar Que no mestre vou me transformar O mestre quero ser Pokémon! Pokémon! O treinador tem uma escolha De ouvir a voz interior gritar A batalha será longa Vencedores vão e vêm E eu vou continuar Esse sonho é pra sempre E nunca vai morrer Enfrentando desafios pra vencer Sempre juntos Sempre juntos estaremos Nada pode nos deter Os melhores que o mundo já viu Esse sonho jamais vai morrer Pokémon! Oh 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 Sou Invencível! Pokémon! O nosso sonho sempre Pelas mesmas estradas Os meus amigos do teu lado São atento para descansar A espera do Último lugar Estaremos prontos pra lutar E jamais iremos recuar Oh 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 Sou Invencível! Pokémon! Batalha lançada! Sou invencível, pedaço de estrelas, vamos lutar, e nada pode nos derrotar Sou invencível, Pokémon, batalha amassada Sou invencível, nesta batalha, sou invencível Pokémon, é batalha, vencer ou perder, a estrada você deve escolher A hora certa, você comanda, e a coragem você vai ter Seja forte, você poderá sobreviver, é a batalha da fronteira Pokémon, seja sempre o melhor, e o destino só virá E saiba que o poder está em suas mãos Pokémon! 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 É um desafio! É um jogo novo e um mundo novo, e novos rivais com quem lutar Nada pode se deter, diamante ou férmula Pokémon! Essa é a batalha, você tem que ser esperto Rápido movimento atrás do vento Você tem uma chance de começar de novo, você tem que fazer isso para ser o mestre Pokémon! Pokémon! A chance de ganhar logo vai aparecer, e o mestre você vai ser Pokémon! Pokémon! Na estrada longe de casa, mas sozinho não estou Com coragem e força, juntos pra vencer, no que vamos ser Seremos heróis, poderemos o mundo mudar Pokémon! Aonde você for, ao seu lado eu sempre vou estar Queremos ver a extra-batalha dimensional Pokémon! Pokémon! É difícil saber, qual caminho você deve seguir Pois o seu interior, siga a razão do coração Então vá, não vá, você vai acertar, eu sei, você vai lutar, eu não, eu não Olhando o olhar, e nós seremos juntos um só, e a vitória vamos buscar Vencer em suas batalhas galácticas Pokémon! 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 É com você, é comigo, nosso sonho, não terá fim Trabalhando com nossos amigos, o destino é assim Tem a ver com o céu alcançar Pokémon! Sem coragem, devemos tentar Tem a ver com nunca desistir E a cabeça erguida Juntos pra vencer Com a Liga Sinô! Pokémon! Pokémon DP Vencedores da Liga Sinô É sempre difícil começar outra vez Decidir a viagem que vai fazer Não há razão para temer Ao saber que você tem o poder Precurei perdoar Com isso você só descobriu E não acanhar ou perder Só tem que saber O caminho segue Pokémon Branco e Preto Uma aventura vai começar Um desafio pra enfrentar Nós temos o poder Sabemos o que fazer Estamos juntos sim, juntos até o fim Enquanto o que virá Mas nos unirá Resistir Juntos assim Pokémon Preto e Branco Destinos rivais É a próxima fase a grande aventura Pronto pra batalha com bradura Sei que vamos conseguir Prontos pra partir Oh, oh Chegamos aqui Chegamos aqui Com nosso esforço E sem desistir Oh, oh Ficaremos juntos Sempre eu e você Pokémon Preto e Branco Aventuras em Nova Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal se inscreva Tamo junto, abração Fui